Boa noite pessoal, cá estou novamente para mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, hoje vai haver uma coisa um pouco diferente do que é habitual, ainda mais diferente do que é habitual e que eu gostava de partilhar convosco. O que é que eu estou a falar? Vocês já viram na thumbnail, de qualquer das formas. Vamos lá. Bem pessoal, trazendo-vos algo, como vos disse, um pouco diferente daquilo que é habitual mas que penso que faz sentido trazer. Estamos a chegar a uma época natalícia as pessoas cada vez mais e quantos de vós não chegaram já ao ponto de querer transmitir para as vossas colunas de áudio, mas têm dificuldade em fazê-lo primeiro porque pela casa podem colocar colunas Bluetooth, que hoje em dia já é possível, não é? Mas não têm forma de chegar a elas ou pelo menos de as colocar a tocar todas. Existem sistemas algo carotes, eu vou vos mostrar hoje, sexta-feira, um sistema que é relativamente barato como transformar uma qualquer coluna que vocês tenham, desde que tenham um jack de entrada áudio portanto, um jack 3,5 como este, em uma coluna que é possível de transmitir para ela não só de uma forma organizada, portanto, da mesma forma que vocês o fazem com o Google Cast neste caso é também um Google Cast, sim, mas um Google Cast Áudio. Para que é que isto serve? Da mesma forma como vocês se recordarão certamente do vídeo, e eu vou colocá-lo, portanto, vou deixar o link cá em cima e também na descrição, conforme eu fiz o vídeo do Google Cast, este funciona da mesma forma, portanto, vocês saberão certamente configurá-lo, a única diferença é que vocês poderão utilizar e poderão ligar o vosso telefone, o vosso tablet, através do Google Home na mesma, tal e qual como utilizaram para fazer o broadcast, neste caso a transmissão de vídeo, poderão fazê-lo em termos de áudio. Para que? Para umas colunas que estejam ligadas a este mesmo jack. Como vocês estão a ver, é um jack perfeitamente normal, 3,5. Qual é a grande facilidade? A facilidade é que só precisamos de um cabo micro USB, que ele já traz, portanto, neste caso eu não estou a fazer um unboxing, que não faz grande sentido, eu já o tenho a funcionar cá em casa, e, como vocês podem ver, em termos de exterior, ele é exatamente igual ao Google Cast Video, ok? Perdão, ao Chrome Cast Video. Neste caso é um Chrome Cast Áudio. Qual é a grande facilidade? É que ele transmite via Wi-Fi e, neste caso, permite fazer grupos, que é muito interessante. Vocês podem explorar depois essa mesma facilidade, que se torna efetivamente interessante quando vocês têm, vamos imaginar, uma coluna na sala, uma coluna no quarto e outra coluna no corredor. Vocês querem colocar as 3 colunas, vocês adquirem 3 equipamentos destes. Ligam-nos diretamente ao jack, à entrada, ao auxinio de cada uma das colunas, Bluetooth, e vocês têm com isto um sistema de som que até hoje só era possível através da Sonos. Estamos a falar de sistemas de som caríssimos, colunas que custam 300, 400 euros. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de colunas muito baratas. Por exemplo, uma qualquer coluna Bluetooth que tenha entrada jack audio, volta a frisar, e que, através da configuração deste Chrome Cast, ela recebe áudio vindo do vosso telemóvel, do vosso PC ou mesmo do vosso tablet. É indiferente. E vocês, vamos colocar o caso, vocês querem colocar música de Natal pela casa inteira. Foi isto que me levou a fazer, no meu caso, especificamente, a pedido, algo com estes equipamentos. Isto é um equipamento relativamente barato, tem o mesmo valor que tem, o mesmo custo que tem um Chrome Cast de vídeo, só que a diferença é que isto só faz para áudio. Isto transmite da mesma forma, comporta-se da mesma forma, vocês ligam-se a ele da mesma forma, portanto, não vale a pena estar aqui a fazer grande review sobre este equipamento. Como vos disse, não há qualquer diferença entre a forma de funcionar deste Chrome Cast de áudio para um Chrome Cast de vídeo. Não existe diferença, em pareia-se, da mesma forma, vocês ligam-se a ele, da mesma forma, é tudo exatamente igual. Com uma diferença, vocês podem fazer um multi-room. Para que é que serve um multi-room, perguntam vocês. O multi-room não é mais do que vocês poderem agregar. Três coisas destes, por exemplo, e transmitir de forma simultânea para os três e estar a tocar exatamente a mesma música do mesmo dispositivo nos três. Porquê é que se chama multi-room? Porque serve para vários quartos, para várias salas. Multi-room, ok? Este é o grande objetivo. O objetivo de transmitir de forma wireless para colunas que vocês já tenham e que servem com isso de um sistema único. Não se esqueçam que têm que ter Wi-Fi e, por isto a funcionar, é piece of cake. Ok? Portanto, não se esqueçam, isto é uma peça com alguma utilidade e por isso é que eu a trouxe ao canal. Não é necessário nada mais, nem coisas esquisitas, nem configurações espetaculares. Da mesma forma, funciona o vídeo, funciona o áudio. É exatamente igual através do Google Home. Posso-vos dizer que já comprovei, já experimentei e funciona de forma espetacular. Foi este o review possível a um equipamento que eu penso que é importante que vocês adquiram ou que tenham acesso a este equipamento. É um equipamento, como vos disse, não é nada caro. É pá, vocês compram isto numa Google que os vende exatamente pelo mesmo valor que a maioria das grandes superfícies cá em Portugal, os 39 euros aproximadamente. É pá, mais coisa, menos coisa. Ronda esses valores. Foi o valor que me custou, efetivamente, este. Já traz este pequeno adaptador e penso que fará toda a diferença para quem quer fazer, dar aquele ambiente natalício à casa, a quem quer na noite de Natal, quem recebe as pessoas, gosta de colocar música, gosta de ter acesso àquelas melodias natalícias, mas vocês não se esqueçam que vocês com o YouTube conseguem transmitir para este equipamento diretamente, o que é espetacular, não é? Vocês colocarem o áudio pela casa toda, basta fazerem uma breve pesquisa por Christmas Songs e elas aparecem automaticamente nas vossas diversas colunas da casa que tenham isto ligado. Pá, penso que não vale a pena dizer mais nada, a não ser que, pá, semana estou de volta, vocês voltem também, subscrevam o canal, é pá, falem com as pessoas que conhecem, que gostam de tecnologia e não se esqueçam de uma coisa, pá, semana há mais e eu cá estarei para responder aos vossos comentários. Portanto, até pá, semana.